E no quadro Momento da Culinária dessa semana, filé ao molho de vinho. Olá pessoal, hoje no quadro Momento da Culinária, o nosso prato vai ser o pintado ao molho de vinho. Então para a gente ver os ingredientes, vai ser 1 kg de pintado, fatiado já, suco de 2 limões, 50 ml de molho shoyu, 1 xícara de azeite de oliva, 2 xícaras de vinho branco seco, cheiro verde a gosto e daí vai uma cabeça de alho amassada. Então aqui a gente já amassou o alho, daí a gente vai temperar o peixe. A gente já amassa o alho com um pouquinho de sal. Então vamos temperar o nosso peixe, deixar ele bem temperadinho. Vamos colocar o limão. Peixe é um tipo de carne que é muito limão, né? Então para todas as vezes que a gente for fazer o peixe, a gente usa o limão e alho. A espessura é mais ou menos 2 cm, né? Para ele não ficar muito fininho na hora que você for passar ele na panela, ele não desmancha daí. Então ele tem que ser mais ou menos na espessura de 2 cm. Aí aqui depois dele temperado, a gente já vai, já colocamos a panela no fogo para ela ir esquentando. Porque quando você coloca ele na panela, ele não pode ficar muito tempo na panela, senão ele vai começar a desmanchar. Então tem que ser bem rápido com ele. Então aqui depois que a gente temperou o peixe, a gente vai fazer ele aqui na panela. Vamos colocar o azeite. Aqui a panela já está bem quente, porque assim ele tem que colocar e já começar a fritar na hora. Então vamos colocar o nosso peixe aqui então. Então aqui depois de colocado o peixe, a gente vai esperar ele dourar de um lado para daí virar. Não precisa ficar mexendo toda hora ele. Então em torno de 5 minutinhos a gente já vai virar ele. Então aqui depois de mais ou menos 5 minutinhos a gente já vai virar o nosso peixe. Pode ver que ele está bem douradinho de um lado. Então aqui a gente vai esperar mais 5 minutinhos para daí ele corar do outro lado. Então vamos esperar mais um pouquinho. Então aqui mais ou menos depois de 5 minutos que ele está corando do outro lado, a gente vai fazer o molho dentro da panela mesmo que a gente está fazendo. Então agora vamos usar os 50 ml de molho shoyu. Agora a gente vai colocar o vinho. Aqui depois de colocado o vinho, a gente vai deixar ele ferver por uns minutinhos para ele pegar bem o gosto do vinho. E aqui a gente vai colocar o cheiro verde também. Então aqui a gente vai deixar ele ferver por uns 2 minutinhos de um lado, vai virar ele, daí para a gente servir. Então aqui depois de 2 minutinhos a gente vai virar do outro lado o peixe. Vamos virar todos eles, daí assim ele pega bem o gosto do vinho. Então aqui a gente vai tirar o peixe da panela e vamos já colocar ele para servir. Então o nosso prato de hoje, o pintado ao molho de vinho, está prontinho, aqui servido na travessa. Então esse prato aqui ele vai render para até 5 pessoas, acompanhamento de arroz branco e batata sotê e uma salada só. Então esse aqui é o nosso prato de hoje, pintado ao molho de vinho. Tchau. Tchau.